Vamos ver. Você não tem mais ciúme, tá, Mitzi? Mitzi? Ah, tá. Aquela cafoninha. Eu não sei por que eu teria ciúme, querido. Quando uma garota sente ciúme é porque tem algum motivo. Bom, eles se beijaram. Que vergonha. Mas eu posso explicar. Eu só estou provocando. Mas... O que foi? O quê? Tá. Tô ansiosa pra ter um papinho com a Estela. Qual é dessa metida? É só ciúme. Não é ela quem decide com quem o Brandon vai namorar. Isso, ela não é dona dele. Se ela o quiser mesmo, vai ter que lutar por ele. E você sabe que eu sempre consigo o que eu quero. Nossa, vamos esperar umas duas horas. Esperar? Sabe que eu não gosto de esperar. Sai da frente. Eu não vim comprar esses pulguentos. Dá licença. Tô passando. Parece que a loja delas está indo bem. Imagina, as pessoas só estão curiosas com as novidades. Não vai durar. Lamento, mas a loja está fechada no momento. Mas não somos clientes. Mesmo assim, estamos. Tá nervosinha? É. Eu não tô procurando você. Eu estou procurando a Estela. Será possível que ela ainda tá dormindo? Alguém está me procurando? Oi, está querendo um pet também? Ah, na verdade, eu quero falar com você. Olá, Mitzi. Se importa de voltar em outra hora, temos que ver o meu pet. Não me importo, não.